Como boa devota, ela fez questão de ir até a cidade de Fátima visitar a Santinha. Aliás, com Portugal, Hebe tem uma ligação muito especial. Portugal sempre foi um amor na minha vida e eu recebi uma comenda. Vou chamar primeiro Hebe Camargo, grande personalidade da televisão brasileira e uma dedicada embaixadora do Periquita no Brasil. E aí